E aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais um Paulo Ferreira Recomenda. E nesse episódio dessa semana, eu quero falar pra vocês sobre uma ferramenta que eu uso até agora, tá? Eu tô analisando mudar de ferramenta, mas é uma ferramenta que eu uso até agora, que é a ferramenta mais fácil pra você gravar podcasts online com um convidado e de forma muito simples, tá? E essa ferramenta, sendo bem direto, é o Zencast. Vou abrir aqui, que eu já tô aberto aqui. E quando você fizer a sua conta aí, esse é o seu painel, beleza? E aí, agora eu vou criar um novo episódio. Pra criar um novo episódio, eu clico aqui. Vou colocar um nome, vou colocar aqui podcast demonstrativo, certo? Vou clicar aqui em create. E aí, ele vai abrir a tela do podcast. E olha que negócio massa e interessante. Agora, galera, entenda a lógica. É, eu, você tá vendo que as minhas, enfim, eu tô falando aqui, tá? Mas ele não tá gravando ainda. Então, ou eu posso gravar só, eu posso já clicar aqui em começar a gravar e gravar sozinho, ou eu posso convidar uma pessoa. Eu convidei um aluno meu, ele tá na mentoria comigo, eu convidei ele pra participar desse podcast aqui, beleza? Desse teste aqui. Então, pra convidar alguém, você simplesmente vem aqui em invite e você clica aqui, olha. Você pode enviar o nome, você pode colocar o e-mail, ou você pode simplesmente vir aqui, copy, invite, link. E agora eu vou aqui no WhatsApp, na minha outra tela, e vou mandar aqui pra Josivaldo o link, beleza? E aí ele vai entrar lá, e quando ele entrar lá, galera, quando ele entrar lá, ele não vai precisar fazer nada. Ele não vai precisar instalar, não vai precisar criar conta. Eu acredito que ele só vai precisar colocar o nome dele. Olha aí. Você tá vendo que ele já entrou. Fala, Paulo. E aí, cara, tudo bem, velho? Tudo tranquilo. Cara, muito obrigado por ter aceitado. Eu tô fazendo uma demonstração aqui, tá ligado? Rapidinho de como é que funciona essa ferramenta. Então, eu vou começar a gravar rapidão. Tu já tá vendo aí a tela do podcast, né, cara? Tu tá vendo a tela do site, né? Que eu te mandei, do link, né? Desencaixa. Exatamente, pronto, pronto. Então, vê só, galera, pra você que tá assistindo, você tá vendo que o Valdo, ele já tá aí, o Josivaldo. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Eu tô conversando com ele, ele tá me escutando, eu tô escutando ele, mas... Eita, deixa eu só conferir uma coisinha aqui, beleza. Josivaldo, tudo bem por aí? Fala aí de novo, tudo certo? Tudo tranquilo. Beleza, beleza. Pronto. Tudo tranquilo, tô escutando bem, tô vendo bem a tela. Beleza, beleza. Pronto. Então, pra eu começar a gravar o podcast, eu só aperto aqui em Start e ele vai começar a gravar. Então, cara, eu vou começar a gravar, vou só te fazer uma pergunta ou outra, só pra gravar aqui meio minutinho, pra o pessoal ver como é que funciona, beleza? Tranquilo. Tranquilo, vamos lá. Vou clicar aqui em Start Recording. Pronto. Então, a partir de agora, você tá vendo que o podcast começou a ser gravado, e aí você já tá vendo que ali no meu nome, Paulo Ferreira, ele já começou a mover. E aí, Josivaldo, como é que tá? Estudando muito Dynamo por aí? Fala um pouquinho aí, cara. Bastante. Acompanhando bastante a mentoria. Inclusive, hoje tava dando uma checada nas últimas aulas que você postou, e estamos sempre buscando mais aprendizado dele, né? Com certeza. Que massa, velho. A gente ainda tem umas aulas aí pela frente. Que bom que tu estás gostando, que bom que tu estás acompanhando, porque, cara, vai ter muita coisa, vai ter muita aprendizado ainda. Cara, tu és da área de, eu não lembro, tu és da área de engenharia ou arquitetura, cara? De engenharia, de engenharia. A gente tem lá a página Valdo Engel, quem quiser acompanhar. Tem alguns trabalhos aí na parte de mim, e agora aprendendo o Dynamo com você pra poder agregar mais ao nosso trabalho, né? Que massa, que massa. Eu vou deixar aqui, vou deixar aqui em algum lugar, isso aqui tá indo pro YouTube, e eu vou deixar aqui na descrição a página lá, beleza? Pra o pessoal dar uma conferida. Tudo certo. Pronto, então digamos que agora, galera, você pode, eu posso também aqui mandar mensagens pra o convidado, pra que ele possa ver lá sem interferir na gravação. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, arruma o teu microfone, ou então, teu microfone tá mudo. Escreve aí alguma coisa, cara. Aí a gente consegue verificar, a gente consegue verificar sem atrapalhar o áudio do podcast. Então, às vezes o microfone tá ruim, você não quer parar o podcast, você faz isso. E aí eu posso clicar aqui em Timeline Footnote aqui em cima, que é justamente se eu quiser fazer alguma anotação. Então, por exemplo, digamos que eu fiz uma pergunta agora, Josivaldo. Aí eu vou colocar aqui, pergunta, aí eu vou colocar aqui, pergunta 1. Aí aqui eu vou ter uma marcação do tempo que eu fiz a pergunta 1 pra ele, porque aí agora eu consigo ter essa checagem, beleza? E aí, cara, só pra finalizar, eu vou agora parar a gravação do podcast, eu vou clicar em Stop e olha o que ele vai fazer. Ele vai me gerar o que ele chama de Solo Tracks, que são justamente, pronto, terminou. São justamente, ele vai gravar o meu áudio e o áudio do meu convidado de forma separada. E aí, se eu quiser baixar, eu clico aqui nessa nuvenzinha, Download, e aí ele vai me possibilitar baixar o áudio em MP3 separado. E aí, nesse áudio, você pode levar pra outro programa de edição de áudio, beleza? E eu levo pra Audacity e depois eu faço a pós-produção no Vegas, porque eu adiciono algumas coisinhas. Mas, enfim, com isso aqui você tem o áudio do seu podcast. Cara, muito obrigado pela participação, mano. Vou estar deixando aqui embaixo. Pode sempre contar. Pronto, que massa, que massa. Vou estar deixando aqui a tua página, tá? E muito obrigado, cara. Até a próxima. Até mais. Valeu, valeu. Pronto, e aí, galera, eu cliquei aqui em Hang Up Call. Então, desliguei a minha conexão com o Josivaldo. E aí, eu tenho agora o meu podcast gravado, beleza? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Por favor, comece em seu podcast. Gente, podcast é uma das formas mais fáceis de você produzir conteúdo. E é uma forma que você consegue... Gente, muita gente está disposta a... Muita gente está disposta a... Muita gente está disposta a responder teu podcast. Muita gente está disposta a participar disso, tá? Então, convida a galera. Começa a convidar aí para bater esse papo, beleza? E produzir esse conteúdo. Podcast é algo que está muito em alta. Então, aproveita isso. Tem plataformas hoje. Você consegue colocar seu podcast de forma gratuita no Spotify, na Apple, Apple Podcasts, enfim. Em vários locais. Beleza, galera? Então, é isso aí. Fechou. Mais um Paulo Ferreira Recomenda.